Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo sapatinho de crochê. É um trabalho bem fácil de fazer, bem simples, mas fica uma graça, super delicado e podemos utilizar em várias ocasiões, tanto para meninos quanto para meninas. Podemos colocar o enfeite que nós desejarmos aqui. Eu coloquei essa flor, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link onde eu ensino a fazer essa flor, se vocês quiserem fazer da mesma forma. Esse tamanho vai servir de 0 a 3 meses, mas vocês podem aumentar a peça se vocês quiserem apenas colocando de 2 em 2 pontos a mais no início do nosso trabalho e também aumentando aqui o número de carreiras. Aqui no vídeo eu vou utilizar essa linha. A tex dela é 295 e vou utilizar também uma agulha para crochê número 2 milímetros, mas vocês podem fazer com a lã ou fio que vocês desejarem, também com a agulha que vocês tiverem em casa. Se vocês já estão gostando do vídeo deixem o like, se inscrevam aqui no canal e ativem também o sino da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Vamos lá para o nosso passo a passo. Nós vamos começar fazendo um anel mágico. Nós vamos pegar aqui por baixo o fio e vamos fazer uma corrente. Agora trabalhamos aqui mais duas correntes para ficarmos com um ponto alto que é o primeiro ponto alto da nossa linha. Agora nós laçamos a agulha. Dentro do anel mágico vamos trabalhar ponto alto. Laçamos a agulha. Dentro do anel mágico mais um ponto alto e assim nós vamos fazer até nós ficarmos aqui com 14 pontos altos contando com essas três correntes que já servem como o primeiro ponto da linha. Depois de terminar todos os 14 pontos agora eu vou fechar o anel mágico puxando esse fio de início e agora nós vamos terminar a nossa linha finalizando na terceira corrente fazendo aqui ponto baixíssimo. dessa forma aqui nós finalizamos a nossa primeira carreira dessa forma. Esse fio nós podemos fazer um nó aqui atrás esconder ele entre os pontos e depois cortá-lo. Agora nós vamos fazer um ponto alto em relevo. Para fazer esse ponto alto em relevo nós vamos pegar aqui atrás dessas três correntes de base que nós temos e vamos trabalhar aqui ponto baixo dessa forma e agora vamos trabalhar duas correntes. Assim nós já fizemos o primeiro ponto alto em relevo da linha. Laçamos a agulha. no próximo ponto já aqui do lado nós vamos trabalhar ponto alto normal. Laçamos a agulha e agora nesse ponto alto que nós temos aqui nós vamos trabalhar novamente ponto alto em relevo pegando o ponto aqui pela frente do trabalho dessa forma. Laçamos a agulha. Nesse espaço que nós temos aqui no meio entre um ponto alto e outro nós vamos colocar a agulha e vamos fazer ponto alto normal. Laçamos e no próximo ponto alto nós trabalhamos ponto alto em relevo. Então essa linha nós vamos trabalhar dessa forma em cima de todos os pontos que nós temos aqui de base nós vamos trabalhar ponto alto em relevo e no meio deles nesse espaço que nós temos aqui nós vamos sempre trabalhar um ponto alto normal. Então dessa forma eu vou fazer até o final da linha e já volto. Depois de finalizar aqui essa linha nós ficamos com 28 pontos. O dobro de pontos que nós tínhamos na primeira linha. Para fecharmos essa linha nós vamos fazer um ponto baixíssimo em cima dessa segunda corrente que nós temos aqui. Então nesse primeiro ponto nós temos aqui um ponto baixo em relevo e duas correntes. Na segunda corrente nós trabalhamos o ponto baixíssimo dessa forma. Agora novamente nós vamos abraçar essas correntes que nós temos aqui do ponto de base e vamos trabalhar ponto baixo baixo novamente exatamente como fizemos na linha anterior. Agora duas correntes. Laçamos a agulha e agora nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Então nesse próximo ponto que nós temos aqui nós vamos trabalhar ponto alto normal porque aqui nós temos ponto alto normal na base. No próximo ponto nós temos aqui ponto alto em relevo. Então nós vamos trabalhar ponto alto em relevo em cima dele. E dessa forma nós vamos seguir intercalando sempre como o ponto está se apresentando. Um ponto em relevo e um ponto normal. Vou fazer toda essa linha e já trago para vocês. Chegando no final da terceira linha nós temos aqui a mesma quantidade de pontos da linha anterior. Nós vamos finalizar todas as linhas da mesma forma. Sempre aqui nessa segunda corrente fazendo ponto baixíssimo dessa forma. Agora da mesma forma que nós começamos as outras linhas nós vamos começar as próximas. Então dessa forma aqui aqui fazemos ponto baixo duas correntes e continuamos fazendo exatamente o que fizemos aqui. Onde temos ponto alto normal vamos trabalhar ponto alto normal. Onde temos ponto alto em relevo nós vamos trabalhar ponto alto em relevo. Isso nós vamos fazer por mais quatro linhas ficando sempre com vinte e oito pontos aqui no nosso trabalho. Então eu vou fazer mais essas quatro linhas. Vamos ficar com sete linhas no total. Eu vou fazer todas elas e já volto. Depois de fazer as sete linhas nós ficamos com aproximadamente cinco centímetros de altura nessa primeira parte do nosso trabalho. Agora nós vamos fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. Então nós nós terminamos aqui com ponto baixíssimo nessa segunda corrente. Vamos no próximo ponto e vamos fazer aqui ponto baixíssimo para nós caminharmos aqui um ponto para o lado. Agora nós vamos trabalhar aqui três correntes que fazem a vez de um ponto alto normal. Laçamos a agulha. No próximo ponto nós nós vamos trabalhar ponto alto relevo dessa forma. E agora vamos continuar intercalando um ponto alto normal e um ponto alto relevo até ficarmos aqui com dezenove pontos. Eu vou fazer todos eles e já volto. Fiz aqui então todos os dezenove pontos. Sobrando aqui na frente alguns pontos que nós não vamos trabalhar nas próximas linhas. A partir de agora nós vamos trabalhar apenas com esses dezenove pontos. Agora eu vou trabalhar aqui três correntes. Laçar a agulha e virar o trabalho. O próximo ponto ele está se apresentando lá do outro lado em ponto relevo. Então nós precisamos trabalhar ele em ponto relevo pegando aqui por esse lado do do trabalho. Então fazemos aqui ponto em relevo. O próximo ponto nós temos ponto normal. Então em cima dele trabalhamos ponto alto normal. É só olhar do outro lado e vermos aqui como o ponto está se apresentando para nós repetirmos exatamente o que fizemos na linha anterior e manter o mesmo desenho em todo o nosso trabalho. Então vamos repetir exatamente como o ponto está se apresentando até o final da linha. Chegando aqui nós vamos finalizar o último ponto em cima da terceira correntinha que nós temos aqui de base. Depois disso nós vamos continuar trabalhando da mesma forma sempre com esses dezenove pontos até ficarmos aqui com seis linhas. Então aqui já temos a primeira completa. Estamos na segunda. Vamos fazer essas seis linhas e eu já retorno com vocês. Finalizei aqui então todas as seis linhas da segunda parte do nosso trabalho ficando aproximadamente 10 centímetros de comprimento todo o nosso sapatinho. Agora nessa parte que nós vamos trabalhar aqui nós vamos fazer três correntes. Laçar a agulha e agora nós vamos trabalhar aqui na lateral do nosso sapatinho. Dentro desse ponto que nós temos aqui nós vamos trabalhar ponto alto. ponto alto. Laçamos a agulha. Nessa coluna que nós temos entre um ponto alto deitado e o outro nós vamos trabalhar também ponto alto. E dessa forma nós vamos seguir fazendo ponto alto em cada espaço que nós temos aqui até nós chegarmos nesse ponto alto deitado que antecede esse último ponto alto aqui. aqui. Então quando chegarmos aqui eu volto com vocês. Chegando aqui nessa parte eu fiquei com 10 pontos altos. E agora nós vamos laçar a agulha. Temos aqui o último ponto alto deitado dessa lateral e aqui nós já começamos os pontos da parte de cima do sapatinho. Então dentro dessa coluna que nós temos aqui aqui nós vamos trabalhar metade de um ponto alto dessa forma. Laçamos a agulha. Dentro desse espaço de ponto alto deitado trabalhamos metade de um ponto alto. Laçamos a agulha. Nessa coluna que nós temos aqui vamos trabalhar metade de um ponto alto. Laçamos novamente e agora nesse primeiro ponto que nós temos desses pontos aqui da frente do sapatinho. Nós vamos trabalhar metade de um ponto alto. Ficando aqui com cinco fios na agulha. Laçamos e vamos tirar todos de uma vez só. Laçamos a agulha e agora nós vamos continuar trabalhando ponto alto em cima de cada ponto que nós temos de base até chegarmos aqui no penúltimo ponto que nós temos. Então chegando aqui nesse ponto tá? Eu volto com vocês para nós fazermos essa parte aqui da lateral juntos. Chegando aqui nesse último ponto alto que nós temos, nós vamos laçar a agulha e nele nós vamos trabalhar metade de um ponto alto. Laçamos novamente nessa coluna que nós temos aqui, trabalhamos metade de um ponto alto. Dentro desse espaço que nós temos aqui do ponto alto deitado, fazemos metade de um ponto alto. Laçamos e dentro dessa coluna trabalhamos também metade de um ponto alto. Laçamos e tiramos todos de uma vez só. E agora vamos continuar trabalhando ponto alto em cada espaço que nós temos até o final da linha. Depois de finalizar todos os pontos altos, nós vamos trabalhar uma corrente. Virar o trabalho. Nesse mesmo espaço que nós temos aqui, vamos trabalhar ponto baixo. baixo que é o primeiro ponto baixo da linha. E assim nós vamos trabalhando ponto baixo em cima de cada ponto alto que nós temos de base. Até darmos a volta em todo o sapatinho. Então vamos trabalhar ponto baixo em cima de cada ponto que nós temos de base. Até dar a volta. Chegando aqui no final eu volto com vocês. Depois de terminar essa última linha o nosso sapatinho está ficando dessa forma. E agora nós vamos virar para o lado avesso para fazermos aqui a costura e finalizar esse ponto que deixamos solto aqui no início. Então agora nós vamos trabalhar da seguinte forma. Com a própria agulha de crochê nós vamos trabalhar aqui fazendo pontos baixíssimos. Eu vou colocar a agulha aqui desse lado e vou trabalhar ponto baixíssimo. Finalizando aqui essa parte. E agora nós vamos pegando os pontos aleatórios né aqui de um lado e do outro. E vamos trabalhando ponto baixíssimo. Dessa forma nós vamos fazer até o final. Quando chegarmos aqui nós vamos fazer um nó. Esconder o fio entre os pontos e depois cortá-lo. Depois de terminar toda a costura né da parte de trás do nosso sapatinho. Eu virei para o lado direito e coloquei essa florzinha de enfeite aqui na lateral. Mas vocês podem colocar qualquer enfeite que vocês quiserem. Ou deixar sem nada que também vai ficar muito bonito. Se vocês quiserem passar uma fita aqui em volta do sapatinho vai segurar melhor o sapatinho no pezinho. Mas também se vocês quiserem deixar assim né vai ficar muito bonito da mesma forma. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso sapatinho. Se vocês gostaram deixem o like de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.